Boa tarde, boa noite a todos que estão participando do evento, o meu nome é Carlos Siqueira, eu sou o Sense Force MVP e esse é um evento mensal que acontece às últimas quintas-feiras do mês, é um evento da comunidade para a comunidade, feito pelos, nós fazemos em português, mas todas as pessoas são bem-vindas, pessoas que falam português como eu, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, pessoas de outros idiomas, hoje temos alguns convidados que não falam português, mas falam espanhol e também falam inglês, então vão ter perguntas e respostas que nós vamos passar do português para o inglês, do inglês para o português, se for preciso, a gente fala, nós falamos também em espanhol, que seria o caso, eu vou dizer agora em inglês, porque temos um convidado especial que eu não vou liberar o nome ainda, mas depois eu vou dizer quem é a pessoa. Andy, I'm gonna make a little introduction here, I was saying, introduce myself as I'm, my name is Carlos Siqueira, I'm the MVP, Salesforce MVP, we organize this event once a month every last Thursday of the month, and this is the event from the community to the community, there's no sponsors, there's no anything behind, it's open source, open form, and we go in português, to everybody that speak português, those that are kind enough to join us with the other language like Spanish, we accommodate, and people like yourself, we accommodate as well, so we go from português, to english, and back, does there feel comfortable talking english, help yourself, say something in english, if not, we keep it in português, with that said, I like to introduce our guest, it's the first time that we ever have somebody like him, on the Salesforce MVP of the Hours, never in the português group, never in the english group, with that said, Andy Ognoff, would you please introduce yourself? Absolutely, thank you Carlos, as you mentioned, my name is Andy Ognoff, I am a certified technical architect with Accenture, here in the U.S., I've been in the Salesforce ecosystem for the past 13 and a half years, I've run the Wisconsin Salesforce user group, and developer group in the past, I just handed off the reins for that, I'm part of the planning committee for Midwest Dreamin in Chicago, I see you've got that listed on the slide there, that's a big part of our year, and then I've been a Salesforce MVP, I was in the second class actually, so I've been a Salesforce MVP since 2011, that's a little bit about me, and I'm pretty passionate about the CTA, the journey to CTA, CTA, so I run that program internally for Accenture, and then I also help out Salesforce in the ecosystem in terms of helping teach some of the CTA 601 classes, and I actually author some of the architect level exams. Thank you very much Andy. Pessoal, vocês, alguma dúvida, ou o que foi dito, ou precisa de alguma tradução, ou alguém que não pegou a apresentação? Sem problemas. Sem problemas? Então, é como eu disse antes, esse é a primeira vez na história do evento MVP Office Hour, seja em português, seja em inglês, que nós temos um CTA, o que é um CTA? Certified Technical Architect, que é a maior reconhecimento técnico, a maior certificação que uma pessoa pode ter no ambiente Salesforce. Não existe nada acima disso. Então, realmente, é uma honra muito grande ter o Andy com a gente para compartilhar aí. E as notas do evento são praticamente o que a gente faz aqui. O que são os eventos? Todos os eventos da Salesforce estão neste link, adminsalesforce.com all events. Calendário de eventos do Customer Success, que é muito importante. São os eventos que a Salesforce faz regionalmente. E os eventos da comunidade para a comunidade. Então, são os eventos chamados Event Dreaming. Tem aqui o link, tá? E tudo isso aqui que está sendo feito agora está sendo gravado. Essa é uma PowerPoint presentation. No final, isso sai no vídeo. Isso tudo é postado no grupo MVP Office Hours Português da Trailblazer Community. E vai para o Twitter do MVP Office Hours em Português. E vai também para o YouTube do MVP Office Hours em Português. Então, aqui são os eventos que acontecem. As comunidades criando. Então, semana que vem de hoje é uma semana. Tem o primeiro evento chamado Orlando, Florida. Em Orlando, na Florida, chamado Florida Dream. Dia 15 de outubro de novembro, temos um em Paris. Depois de dezembro. Tem Manchester, dezembro, março, junho, julho, agosto. Até o meio do ano que vem, temos todos esses eventos. O próximo passo seria... Andy, eu não preciso traduzir isso para você. Eu? Não. Não. Ok. Você sabe a ferramenta? Eu. Ok. Obrigado. Obrigado. O próximo é aqui, como eu estava dizendo antes. Os nossos eventos são as últimas quinta-feiras do mês. Para você, Andy, this is the... We handled this at the last Thursday of the month. Given or taken, if there's a holiday in Brazil, holiday in US. Registration. O registro são aqui neste link. Vocês já estão no evento, vocês conseguiram se registrar. É uma discussão aberta de perguntas e respostas. É um painel de MVPs. Isso foi criado pelos MVPs, mas não necessariamente significa que é somente para MVPs. Muito pelo contrário. Eu sou um MVP, estou sempre perguntando, estou sempre aprendendo. O processo de aprendizado nunca termina. Ok? Então, o processo é uma abordagem de dicas, recursos, recomendações. Ajuda se você usar a função de Answers na comunidade do Trailblazer, né? Para algumas soluções mais complexas, seja alguma coisa relacionada com código, alguma automação específica que seja um Process Builder, um Visual Flow, uma coisa dessa assim, que a gente não conseguia cobrir no papo, que são uma hora de papo. Então, muitas vezes as coisas não são resolvidas aqui. Isso está sendo gravado e, como eu já disse, depois é compartilhado no YouTube e no Twitter. Peço que, por favor, coloquem seus microfones em mute para que a gente tenha o mínimo de interrupção. Para fazer uma pergunta, ou você levanta a sua mão no chat ou você clica aqui no unmute e diz, olha, porque tem uma pergunta e a gente tenta acomodar todo mundo. A gente pede que você se apresente ao grupo para a gente saber quem é você. Todas as pessoas são bem-vindas para compartilhar as experiências. Use o chat aqui do evento para compartilhar recursos, links, perguntas e tudo mais. Então, com isso, a sessão está aberta para quem tiver qualquer tipo de pergunta. Olha, eu quero saber um negócio do seu esforço. Se tem uma pergunta, por favor, pergunte. Se você tem um comentário, se você tem uma dica, por favor, compartilhe. A única coisa que a gente pede que não se faça é porque isso aqui é uma comunidade, é um evento da comunidade para a comunidade. Então, não tem patrocínio, não tem solicitação de patrocínio. Se algum produto ou serviço for mencionado, vai ser em função a nível de educacional, para dar um apoio à solução. Mas não existe essa de solicitar a gente patrocinador, não. Isso aqui é uma coisa da comunidade para a comunidade. Andy? Yes. Ok. I was just telling them that this is from the community to the community. So, everything goes except we ask not to have any, you know, marketing or solicitation or vendors or anything like that. Everybody is welcome. If we mention anything about a product or service, the purpose is pretty much to be educational, to support the explanation of a solution how you accomplish something. Would you agree with that? 100%. Ok. With that said, pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? O microfone está aberto para todo mundo. Pessoal,ены? Nicholas? Sim, sim. Esc Toby, mas não tenho nenhuma pergunta. Ok. remembered open. Rodrigo? Oi. Sem perguntas? Sem perguntas? Sem perguntas? Vamos fazer o seguinte. Eu quero apresentar uma pessoa numa tv. dado aqui, que apareceu uma pessoa muito importante, é o Eduardo César. O Eduardo, ele é PSD na Salesforce, ou seja, ele é um Portfolio Manager, ele que cuida de clientes e é um brasileiro também, trabalhando aqui nos Estados Unidos. Então, eu gostaria que, Eduardo, você pudesse fazer alguns comentários sobre o que você tem, sobre a comunidade de MVP Office Hours, em português, seria bom. Boa tarde, pessoal. Está me escutando bem, Carlos? Sim, estamos escutando. Bom, vou em português mesmo aqui. É um prazer participar pela primeira vez. Eu tenho bastante contato com o Carlos aqui, depois que eu mudei para Nova Iorque, trabalhei na Salesforce em São Paulo, no Brasil, depois já estou há um ano e meio aqui em Nova Iorque. E é um prazer participar aqui com vocês hoje e espero poder contribuir de alguma forma com a comunidade. Obrigado, Eduardo. Andy? ROUTE DE LAPE De Palin場 I couro I'm going to try to to suck your brains. Eduardo César is a PSG from Salesforce. He's a fellow Brazilian working in New York. but since we have a unique opportunity to have you on board I like to see what kind of advice you have because you're in the top of the pyramid but I'm pretty sure that you learn every day you learn a little bit more about the platform right? So I like to kindly ask you to share and I will translate what kind of advice would you give to people that look into the CTA path or look into the admin path of the developer what is your thoughts because you've been around for a long time and it would be nice to see what's your recommendation for anybody trying to grow on the Salesforce community? Sure so whether you're going for the CTA or going for the admin track or even the developer track I think that the key is getting your hands dirty so obviously having access to trailhead is a critical component we can do projects we can do we can learn new things I can tell you that myself as a CTA I'm learning new things every day it's it's definitely not a situation where you get to the top of the pyramid and then that's it and you stop learning in fact if you're as if you're a tech arc that is gets to the top gets the gets the CTA and you don't continue to get additional certifications or you don't continue to push yourself to learn new things that that may you may not deal with on a daily basis you're going to get stale and you're going to lose that edge that got you to where you were so forcing yourself to to try new things get involved in the community it's one of the reasons I like helping out in the community is because I get to do things that I don't do on a daily basis so like I said getting hands-on helping out others being able to apply that knowledge across different projects and if you're if you're a consultant getting to apply it across different projects and clients is a critical component in terms of things that that I think are critical from an architecture perspective sometimes I see people get hung up on the nitty-gritty like learning there's lots of things you can learn right you can focus on apex lightning components automation using process builder and flows but at the end of the day to be a good architect you need to understand how all of those things fit together it's the big picture thinking so it's not just about I'm the best coder or I'm the I can do so many things on the platform using declarative means it really comes down to being able to see the big picture understand how the pieces fit together and then tell a story to be honest with you you can be the best technologist in the world if you can't tell the story and you can't communicate it it's not going to be worth anything when you're when you're trying to go for your CPA yeah really appreciate and this was really 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 you know insightful I I just I just wrote here please correct me if I if I'm wrong I say pretty much and organ of CTA comments so about the pets to get to such a level of a CTA where you learn every day and to get involved with the community sharing knowledge and experience frequently absolutely I would also I would also add that you you need to expose yourselves to things that are not not comfortable okay ending getting yourself on projects or getting helping out others in areas that you might not be an expert and it forces you learn okay I'm literally a trans uh translating here that you can see pessoal se eu tiver traduzindo alguma coisa errada aqui vocês me avisem pô sair não não é sair 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 fala carlos aqui é o cleiton tudo bem oi cleiton tudo beleza aqui acompanhando acabei de chegar agora desculpa o atraso aí mas tem problema legal ok uh andy i just put in the uh get out of your comfort zone and try different things so that's you know you get exposure make sense yes okay uh cleiton você tem alguma pergunta alguma coisa compartilhar com a gente é uma coisa engraçada que aconteceu ontem lá na firma é posso falar pode pode o pessoal tá aqui pra escutar e compartilhar tá aí até termo de aprendizagem ontem uma usuária tava ligando pro que a gente tem um projeto lá chamado galderma uma empresa de farmaco e ligou pra um rapaz lá um funcional que cuida da conta disse que não tava conseguindo não tava conseguindo acessar o lightning só que a org do da da galderma é toda em lightning certo aí ele perguntou ele perguntou pra mim e falou assim cara a org é da lightning é de lightning a moça falou que só tá conseguindo acessar via classic e eu tô acessando como uma de mim e estou conseguindo ver só lightning sabe o que pode acontecer aí eu de bate pronto falei é o browser é o navegador é o navegador com certeza ele tava acessando navegador diferente um explorer por exemplo ele não levou muito a sério e ficou o dia todo batendo batendo a cabeça o dia todo batendo a cabeça no final do dia ele chegou pra mim assim eu falei pra ele se você achar a solução você me fala aí no final do dia falou sabe aquele problema de manhã eu falei sim qual foi cara era o navegador realmente ela tava com ela tava com um explorer eu tava no 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 chrome eu pensei que eu bate de bate pronto porque não faz sentido se a org tá em lightning é só tô passando essa informação pra caso alguém pegar a mesma o mesmo problema já fica ciente né é um ponto super válido ponto super válido o Andy o que o Clayton o Andy o que o Clayton o browser, eles rejectam a explanação, eles gastam toda a dia, e no fim do dia, eles acham que estavam usando Internet Explorer instead de Chrome, e isso é a realidade. Eu acho que você vê isso muito, certo? Sim, eu acho que depende da versão do Internet Explorer, mas isso pode ser um problema. Você está dizendo que o usuário tinha o permissão de ver a Lightning Experience e foi selecionado para ver a Lightning Experience mas não conseguiu por causa do browser, e se isso é o caso, seria uma versão do Internet Explorer para isso não funcionar, certo? Exatamente. Deixa eu só digitar as provisão de acessar o org.inlint. do Internet Explorer Foi esse um dos usuários do Clayton? Ou foi esse alguém que ele estava tentando ajudar? Clayton? Oi, pode falar. Essa pessoa que estava tendo esse problema era seu usuário ou quem era? Era um usuário... É um cliente. Ah, é um cliente. A gente faz suporte à MS com o cliente e o cliente estava reportando esse problema. Tá, entendi. Andy, ele disse que foi um dos seus clientes. Clayton trabalha para a Deloitte, Deloitte Intuition Brasil, e ele disse que um dos clientes que eles administram, eles estavam procurando ajuda e eles não seguissem o que ele estava dizendo. Entendi. Ok, isso faz sentido. Ok. Algumas perguntas, pessoal? Alguma questão mais? Algum comentário? Esse é o momento, pessoal. O pessoal é o momento de a gente compartilhar. Se tem alguma pergunta aqui no chat. Nenhuma pergunta. Rodrigo? Quais as suas considerações aí, Carlos, em relação a data loader, subir arquivo? Porque lá na firma eu fazia pouco, mas eu vi que é uma forma bastante simples de subir arquivo via data loader. Mas você pode falar alguma coisa sobre isso? Podemos, sim. Deixa eu escrever aqui, recomenda... Recomendações... Se eu colocar upload, fica correto? Eu nem sei como é que é fazer upload em português. Seria subir um arquivo? É, coloca o upload em todo o carro. É, coloca o piloto que a gente usa o piloto mesmo. Carlos já está de falar, é o Rodrigo falando. Eu estou em trânsito aqui, cara. O deslocamento, eu precisei sair para resolver um problema. Eu estou dentro do carro, acompanhando pelo celular, então só não tenho como interagir bastante. Eu vou ficar como ouvinte aqui. Não, não, sem problema. Isso aqui está sendo gravado. Qualquer pergunta que você tiver, ou que você perder, isso vai ser gravado, depois vai pegar aí. Você pode até só interromper e perguntar uma coisa e a gente está pegando aqui. Não, tranquilo. É porque como eu estou no trânsito, para ficar pegando o celular, para tirar do molde e tudo mais, é um pouquinho perigoso até. Não, não, não. Não se arrisca, não. Ouvir já está sendo bom bastante. Não, não. Tudo bem. Obrigado pela participação. Andy? Até logo. Um abraço. Andy? Sim. The question is, recommendation, best practice, how to upload a file. I confess, I haven't done many because I have two and a half years on the platform. I have done with straight data loader, but I have much better luck doing data loader I.O. And now I'm glad that Salesforce got the mail software. I would like to see data loader I.O incorporated in there. But the question what are the recommendations? qual é a melhor abordagem para fazer o upload, quais são os seus pensamentos sobre isso? Então quando você diz o upload, você está falando sobre o upload record ou o upload attachments quando você diz o files? Files, não, data, raw data, você sabe, você tem accounts, dados, dados, por exemplo, oportunidades, contatos, contatos, como hoje eu fiz hoje um data loader mais de 300 registros, é disso que eu quero a recomendação. Sim, Andy, é raw data, oportunidades, data. Sure, ok. So, obviously, it depends on your budget. I think that, as you mentioned, data loader.io is an easy tool to use, especially if you want to stay completely cloud-based. I'm personally, my favorite tool for doing data loads where I have no budget and I can't bring in something that's a little bit more expensive and robust is Jitterbit data loader. So, you can do very simple transformations. It supports the API, etc., etc. So, that's my favorite to use personally, but there are a lot of tools. I know a lot of my team members use Talend, which is also has an open source version if you need a fairly robust tool. If you're an admin who's just trying to load some data though, the standard data loader is pretty easy. Dataloader.io, the Jitterbit data loader is also... Ok. So, what is the name for the... Can you put it on the chat? Yeah. Let's see. Let's see. Carlos. Yes. Can you put it on the chat? 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 What is your recommendation, both your and the group, for example, I know that for a data loader you have to have the ID of the opportunity and the ID of the user-alvo, or, or, the ID of all the opportunities that I want, that will be transferred, and the ID of the guy that will receive the opportunities. So, what happens is the same thing, my users here don't send these IDs, I have to be there doing select, I have to be there doing relatório. I think that if the user opens a call, he has to bring all the information, including ID, both the user as well as the opportunities, for example. What do you think in relation to this? Okay, so the situation, let's recapitular, because one question has been a big question. You, your question is, you can repeat, if the person wants to upload, do what? Do you have a opportunity? I will repeat it for you. A person will open a call and there are many users that have the opportunity current. Just that I want that these opportunities that they have with ABCs are for CDE. Just that this user that opens a call just sends the name of the opportunities and the name of the user. So, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. So, what you're saying is that the opportunities that already exist in your workforce, they belong to a person X. You want to transfer these opportunities to another person? Yes. He wants to update, not upload. He wants to transfer the opportunities. Yes. But, like, my question is, do I have to go with the user that he has to send all the IDs, or is this the role of the administrator that has to look at the system of the IDs, the opportunities? No, 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 no. You don't need to do anything of that, cara. If a opportunity exists, you see the fulano, the João, he tells you what the opportunities. You make a list view of these opportunities, and contando that they are all the same type of record type, you will present them as the same list view, and you give a mass in group and will change it. You don't need to ask anything about that, cara. I understand what you wanted to say, but then it doesn't work very well, for example, if you give a list of 200 opportunities, I make a list view with all these opportunities? Olha, cara, você pode pedir a ele para fazer, eu vou perguntar o que o Andy pensa, mas eu pensaria sim, tá? Isso vai depender do volume. Porque isso é data loader, né? Se é, tipo, você vê uma carga de 500 oportunidades e eu tenho que transferir para você. Essa oportunidade é minha. Não, 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 Cleiton, Cleiton, peraí, peraí, peraí. Se já está dentro do seu esforço, não tem nada de data loader. Já está dentro do seu esforço, tá? Então, você não tem que refazer, reinventar a roda de você vai ser baixar isso para fazer o quê? Se já está dentro do seu esforço, você tem que fazer talvez um processo aí em batch, tá? Que vai ser uma coisa massiva e tudo bem, você não vai transferir mil oportunidades de uma vez, mas um número reduzido, essa seria a minha sugestão, mas deixa eu perguntar a quem sabe mais. Andy? Flaveno. Хорошо. A pergunta E通 se folle is... estou Going to understand. Clayton que está com um v thirteen que tem somtre de oportunidades e ele quer que profunda de oportunidades e eles desejam isso serão trouvidos a outro vender. Então, Clayton was dizendo se ele era cansado de data loader, eu disse quem não fez isso no final do que rem Laborer gerма porque o dinheiro está acendido že porta Salesforce. What I might suggest, and please correct me if I'm wrong, if all these opportunities, you can create a list of view on these opportunities, as long as they are exactly the same record type, you can do a massive change on there because you have the list of view up to 200 at the time, and you can do the owner change on the spot. If it's a lot, he's saying like a thousand, then I think you have to do something like something else. You could do that to a batch, you could do that to a trigger. What would be your suggestion? Got it. Okay. If I understand the question correctly, you're looking for what is the most efficient way of doing mass data changes for records that already exist in Salesforce? Is that accurate? 99. He specifically wants to have ownership change of the record. opportunities. That's the case. A salesperson has a number of opportunities, and he wants to transfer this opportunity ownership to another person. And what is the volume of data that you're trying to change? It can vary. And because of that, the answer can be different. As I said, if it's less than 200, I would suggest do a list of view and marking all of them as long as they are in the same record type. And if it's more than 200, then you might have to consider something else like, I would say, a trigger, some kind of code. So that's why I wanted to ask you what you think. So I agree with you if it's a limited number doing mass data changes. If you've got mass edit and list views enabled, that's a very easy way of doing it. There's a number of tools that you could do this in now. You could even do this in Workbench. My favorite tool for doing mass data changes, and this is not an ad, this is truly my favorite tool on the platform, is Demand Tools. So Demand Tools has a number, it's almost like a Swiss Army knife for admins to do ad hoc data management. So it's got tools for doing mass edit of records that you bring back. So you could do a query to return back a certain set of records and then make any kind of data changes you might want to and push it all back up. You're not pulling the data out, it's real-time editing it, but it's very easy to use as an admin for doing those kinds of changes. Okay, so I'm typing here up to 200 regs to create a list of UMass edits. Yep. Over 200. I'll keep typing in English here. Okay, Andy. If it's, actually, let me ask you a question. Is, are we just talking about doing ownership changes? Is that the only thing you're trying to change? That's what he asked, but I can review it to him. Clayton, you're trying to change if, in this case specific, would I just be able to change the donor of opportunities or would I just be able to change it? Because one thing is you simply to change the donor of the registro. Another thing is you want to change the donor of the registro. Yeah. Clayton? It's all about... Desculpa. It's all about the money. It's all about the opportunity. It's all on, right? Tá, tudo bem. Andy, yeah, he's... the problem that he's facing is exactly that. Mass ownership changing, you know, for opportunity. Could be opportunity, could be anything else. So as we put in there, up to 200 registers, create a list of UMS edits. More than 200 registers, you recommend a demand tool? Well, I mean, demand tools might be overkill if it's just ownership changes. So there's there's also a tool. You can't... I don't think you can do it with opportunities, but you can do it with leads, accounts, and custom objects with the mass transfer wizard. Are you familiar with that? I've seen it. I don't remember using it, but I know that that's a mass... something there, mass transfer. Give me a second here. Let me do a quick Google here. Here. Oh, Carlos. Okay. I think Clayton. Yeah. I think that for a opportunity, I think it's not a transfer. If we can do it, it doesn't make it. Just for a account, just for a account, contact, and other things, I think that for a opportunity, it doesn't have. Leaders. It's a question, right? For a opportunity, it doesn't have. Yeah. I think it's a question, right? Yeah. I think it's what he was talking about. Angie, Clayton said that they tried for the wizard for opportunities, and it was not possible. It was like for contacts, accounts, and leads, but not for opportunities. Correct. Right. So, it depends on your budget. If you can swing getting demand tools, it's definitely the easiest that I've found, and it has so many tools you can use for doing this kind of stuff. If it's a one-time need, and you just need to change opportunity owners, things like that, then data loader to IO, data loader is also an easy way to do it. It's a little bit more manual, and you have to pull data out, change the owner, figure out the ID of the owner, all that stuff, but it would be a cheap way to do it. Well, we know, Andy, I knew, I found this on the MVP Slack that people use a trial for that, and use it a lot, and then walk away. You know that. You could do that. Yeah. Okay. It depends on how ongoing the need is. Yeah. Exactly. So, the name of the product you said was what? I'll ping it. Demand tools. Yeah. Oh, yeah. You pointed out this, the wizard here. I'm going to put the wizard as well. Yeah. Clayton, I'll put a link here. I'll put a link here. I'll put a link here. Okay. aqui é o link to demand tools specifically the tool within demand tools that you would use is mass impact for reassign ownership actually they have a tool specifically for reassigning ownership either one would work yeah no this is great yeah I heard about demand tools but never use it in my role I haven't been able to use it hands-on in a number of years but it's but you know where to get it that's what's important yeah when I when I was an admin it was my number one let me just put this the let me just call you the mass wizard transfer does not work for 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 opportunities right let me see here that's correct it it only works for leads accounts and custom objects I believe and that blog is by our fellow MVP shell black oh yeah we know shell shell black accounts leads you know carlos oi rodrigo eh não é a solução ideal para esse processo mas lá na empresa a gente usa muito uma extensão do chrome que é um inspector se eu não me engano o nome e cara super ágil você consegue baixar em excel em txt faz lá uma atualização dos IDs e se sobe do mesmo jeito que você faz o download e cara se eu sei que se é um desenvolvedor me usar o data loader ele tá na minha cabeça agora qual é o qual é o nome qual é o nome do 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 você lembra o nome da extensão do google chamada inspector posso até confirmar depois mas se não me engano é esse nome ok deixa eu perguntar aqui uh let me see here Andy yes have you heard the bill about this the chrome extension uh rodrigo was mentioned something called inspector i heard about uh but have you heard of that yeah it's a it's a debugging tool for lightning components yeah but he said that they have been able to to use that to to do to change ownership of a record i have not heard that that would be a strange use case to me but yeah because i i know i know that inspector for what i remember it's like a debugging things right it's pretty much yes like uh to see integrity in there you can you can even use it like uh to grab the the record id but not necessarily to change ownership yeah i don't believe that it's meant for that if that's what if it's even possible to do that it's definitely not meant for it and i don't think it's going to work for doing mass changes it's ok uh rodrigo rodrigo você tá aí ainda bom eu acho que tá aí rodrigo acho que já saiu né o que eu vou fazer pessoal eu vou confirmar com o rodrigo depois se isso aí realmente for for o caso a gente vai e coloca coloca no post no grupo né do MVP office hours porque não vale muito a pena colocar uma coisa que a gente não tá com certeza mas se for se for o caso acho assim bem legal bem interessante rô Carlos oi 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 já já baixei já de eu um google que já já adicionei aqui uma extensão chamado o seus Salesforce Inspector e vou dar uma mexida, mas depois você confirma com ele direito. Tá, tudo bem. Então você coloca, manda aqui pelo chat que eu vou colocar e a gente vai investigar. Eu posso colocar aí no chat? O link você quer, né? É o link, o nome e o link. Tá, falou. Andy, Clayton disse que ele fez o Google e ele também encontrou o Salesforce Inspector. I'm going to just put in here on the presentation, subject to verification, because we don't want to both mislead information, but, Brian? I guess I'm not clear as to what you would use Inspector for there. I mean, I'm very familiar with Salesforce Inspector. This is, the link I just posted, I think, is what you're talking about, right? Um, I believe it is. I mean, that is, that is meant for, it's, it's an extension that expands on the Chrome dev tools in order to understand what's going on with the Lightning component on your page. It's not really meant for doing data manipulation within Salesforce. So, I'm curious if, where, where, where that use case would come from for this particular Yeah, I see, yeah, I, I see this and, yeah, I don't think, I don't think it does. I mean, if it does something, I don't think it does out of the box, like, specifically. You probably have to bend over a couple of times to, to accomplish that. And you ended up doing way more than you need to do initially. Unless it's a different extension that they're talking about. No, I think this is the one, because that's the, the link that he just put in here. Oh, no, you put the link here. I put the link in, yeah. Yeah, no, let me see if he put one here. Hold on. Clayton, você botou algum link aí? Eu não coloquei que eu tô pelo celular, mas eu posso tirar foto. Você quer que tire a foto? Não, não, tudo bem. Não, não, se você puder, amor, o que ele tá dizendo aqui, você tá vendo aqui a minha tela, tá dizendo Salesforce Lightning Inspector. Eu já vi isso aqui. Isso aqui realmente é uma coisa mais de debug, cara. Não é nada de, sabe? Não vejo como pode ser, não, né? Eu tava falando, de repente a pessoa até conseguiu fazer alguma coisa, mas acabou, fazendo mais do que precisava, porque eu tava usando uma ferramenta que não era apropriada pra isso. Porque eu conheço essa ferramenta. Eu vou te mandar uma foto aqui, que esse que eu tenho aqui, o Salesforce Inspector, ele tem um negócio que ele mostra aqui. Mostre todos os metadatas, mostre todos os dados, data loader. Tem umas opçõezinhas pra isso. Tá. Mas é só dar um Google, Salesforce Inspector. Como você tá apresentando, vê se você consegue fazer isso pra nós. Peraí, deixa eu ver aqui. É, Inspector com R ou com I? Com I. É isso aqui que tá mostrando aqui, Inspector? Isso. Isso, Salesforce Inspector Isso, eu mandei uma mensagem aí do grupo Deixa eu ver aqui então Eu dou pelo celular, tá mal ruim Porque pelo notebook eu não consegui Tem que baixar um negócio, é dar firme Eu fico com medo Cara, mostra a mesma coisa Mesma coisa que a gente tá Que tá botando aqui, se fosse Light Inspector, extension Tá, depois a gente vê com o Rodrigo então Ele explica pra nós direitinho, né Não, tudo bem, tá mostrando aqui Exatamente o que o Andy Já tinha colocado aqui Que é Esse daqui Então não acredito que seja esse Eu acho que é esse mesmo Agora, conselho Vamos deixar pra ver em outro momento Aí você divulga a informação Acho que você não se prende mais tanto a... Não, não, tudo bem Eu te digo o seguinte, Rodrigo Quando você tiver um tempo Que você não estiver dirigindo Você coloca Você veja o que você achou Você vai na comunidade MVP Pio F.A. Português Eu vou colocar o post E você vai lá E adenda Porque muitas vezes A gente termina um evento E não consegue todas as soluções Isso não impede Que o pessoal vá lá E aproveite E coloque lá depois Faz sentido? Agora tem. Faz, faz todo sentido. Eu tenho quase certeza, não vou dar aqui 100% de certeza, que ele tem a opção de importe desportada. Não, eu acredito, eu acredito que você está dizendo. Por favor, dê uma olhada e depois a gente põe lá. Tá, beleza? Então, tudo bem. Deixa eu me ver aqui. Bom, pessoal, a gente tem mais 15 minutos, tem mais 10 minutos. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, nada, eu sugiro que a gente possa terminar o evento. Andy, anything else? We have like 10 minutes. Anything else that you would like to add, comment, feedback? I guess one of the things that I'd be curious about, what is everybody looking forward to in Winter 19? Oh, ha ha ha. I'm going to ask all three of them, or at least whoever is still in there. It's like Clayton and Rodrigo. Clayton, Rodrigo, o Andy está perguntando, o que vocês estão esperando da versão nova do Winter 19? O que vocês estão pensando disso aí? Cortou a ligação aqui. Cortou o áudio, você pode repetir? A pergunta é, o Andy estava perguntando o que a turma está esperando aí, no Windows 19, que está sendo liberado agora, que a gente já está aí, no Winter 19. Então, ele queria saber quais são, o que o pessoal está esperando, está assim ansioso para testar, usar. Eu sempre espero coisas novas, inovações, né? Inovações. É coisas que, para nós que trabalham na área, sempre é desafio, né? Porque quando pega uma funcionalidade nova, cai em produção e o usuário não sabe, a gente tem que se virar para poder explicar para o cara o que é aquilo. Mas o que eu sempre espero é inovação, né? Sim, mas você já viu alguma coisa do Winter 19 que você fala assim, olha, gostei, isso aí é uma coisa que eu quero experimentar? Eu vi aquela parte que você coloca o seu esforço no modo conforto e no modo confiável e conforto. Isso, confiável e compacto. E eu estou explorando ainda, vou até pegar uma trilha agora para estar por isso aí. Estou explorando. Ok. Rodrigo? Olha, desculpa frustrar um pouquinho a pergunta, mas assim, eu não tenho tanto tempo de contato com a ferramenta e os contatos que eu já tive já foi dentro do Lightning Experience, então, para mim, já, aquilo é o que tem entre seus fósseis. A clássica, eu conto que tem um pouquíssimo contato. E até pela minha área de atuação, que eu sou mais voltado para a área de projetos, então, eu não tenho tanta expectativa em cima, pelo contrário, eu ainda estou descobrindo muito da ferramenta a cada dia uma coisa nova e uma coisa mais empolgante que a outra. Para falar a verdade, eu tenho mais expectativas. Hoje, entre do One, do aplicativo, né? Porque tem algumas questões lá de conversão de lead, alguma coisa que eu acho que não é o fluxo ideal. Mas, enfim, não tenho muito o que agregar no seu questionamento sobre essa nova versão do Winter 19. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dizer a minha. Andy? Sim. O que o Clayton disse, que para ele, porque você deve entender, as pessoas no Brasil, elas slowly estão indo lá, elas não saem como nós fazemos aqui. Mas uma das coisas que o Clayton estava me sentindo muito sobre é o conflito versus confort. Isso é algo que é interessante. E conflito ou compact. Conflito ou compact. E o que eu diria, eu acho que, Andy, você provavelmente já viu isso, ele é através do PILOT, mas o que eu gostaria de dizer é a função de para o que é isso usado? Sim, é usando a dependência API, que é um grande adicionamento para o Salesforce. É algo que eu já estou perguntando por há muito tempo. Sim, deixa eu compartilhar aqui. Ô, Carlos. Sim, digue. Outra questão. Esse CPQ está sendo já... vai ser bastante usado na área de Minco também, né? O CPQ já entra bastante. Parece que está entrando forte nessa nova versão também, né? Olha, o CPQ, cara, já existe. Já existe aí há tempos, cara. É questão de demanda, né? É questão de demanda. Deixa eu mostrar aqui a função que eu estava falando, que é uma das funções que eu estou... que eu estou, assim, né? Querendo ver, né? Para o Inter19, essa função aqui que você vai, você consegue ver onde é que esse campo está sendo usado. Então, se você dá um clique aqui, vai me dizer todas as instâncias, qualquer lugar da organização, onde é que esse campo, esse custom view of the key, ActiveCity, está sendo usado. Se eu clico aqui, ele vai e me mostra, eu deveria mostrar, ele mostra aqui exatamente os layouts, onde é que está sendo usado, poderia ter sido usado em uma Visual Force page, em uma Validation Rule, alguma coisa assim. Andy, você está jogando com isso? Absolutely. That's a great feature. My feature that I'm super excited about, and it actually changes the way that we do architecture for communities, is the ability to use sharing sets across all customer... Yes, yes, and yes. Good catch. That's a huge... Sharing sets... Sharing sets... Sharing sets em comunidade, em communities, right? Yep. It used to just be a standard customer community, and now it supports customer community plus and partner community, which has always been a sticking point for how we do sharing of the texture in a large-scale community. Is that GA? I believe so. I'm looking at it right now. I believe that it was beta in the previous release and is GA in this release. Let me just confirm that. I think that that's the case. Yeah. Generally, mailware. Okay. I'm going to put one here that you probably know about as well. If I can only type. You seen that? Oh, yeah. But I haven't... I don't have it yet. I mean, I asked... I got that. Where is the user? The pilot. I got it from Vladimir. But the lightning layout is not his area. And I spoke to Michael or he said that they would only release after the winter 19 was already available. Do you have it? I don't have it in an or yet. Okay. Yeah, but we need to work on that because that's going to be a game changer. For sure. Okay. Clayton, Rodrigo, algo mais para a gente poder encerrar? Aqui está... Aqui está... Está bem. Qual vai ser o próximo evento? Você vai divulgar? Sim, o próximo evento é 29... É 29... Deixa eu ver aqui. O próximo evento será 29 de novembro. So, deixa eu ver aqui. Obrigado. Andy, we're going to wrap it up. I really, really, really appreciate you talk the time you're a busy person. I really appreciate it was very insightful to have somebody with your experience. I'm very humbled to have you on and it's nice. And we look forward to have you again. This is once a month. If you're so kind to join us, it will be really a pleasure to have you share your experience with us. Sure. It was great talking with you guys. Ok. Clayton, Rodrigo, obrigado a vocês pela participação. E qualquer coisa que a gente tiver, Rodrigo, você pode colocar na comunidade. Tá? E assim que terminar isso aqui, marco mais uma hora e isso aqui vai estar tudo na comunidade, o vídeo e tudo isso. Ok? Valeu, Carlos. obrigado aí pelos insights aí. Foi muito bom e no próximo estarei presente, certeza. Ok. Obrigado a você, Clayton. Obrigado, Rodrigo. Andy, isso é algo que você vai sair de novo. Obrigado, significa obrigado em português. Obrigado. Sim. Ok? Manda obrigado para o Andy também. Ok, Andy, Clayton, obrigado por seu nome. credentials. Obrigado. Obrigado pela timidora. Foi uma Canadian co time ha. Obrigado, galera. Bye-bye. Bye-bye. Tchau, tchau.